Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu vou falar de Deus nessa terra. De Deus nessa terra. De Deus nessa terra. Fica comigo assim, vai! Oh meu Deus, muito obrigado pela vida eterna. Mas vou gastar a minha vida nessa terra. Pega a tua palavra. Dizer ao mundo que é Jesus que salva. Enquanto Jesus Cristo não volta, eu vou falar de Deus nessa terra. De Deus nessa terra. De Deus nessa terra. Enquanto Jesus Cristo não volta, eu vou falar de Deus nessa terra. De Deus nessa terra. De Deus nessa terra. Enquanto Jesus Cristo não volta, eu vou falar de Deus nessa terra. De Deus nessa terra. De Deus nessa terra. Enquanto Jesus Cristo não volta, eu vou falar de Deus nessa terra. De Deus nessa terra. De Deus nessa terra. De Deus nessa terra. Eu destruí a minha vida. Mergulhei fundo nas drogas. Mergulhei fundo nas drogas, também na bebida. Mergulhei fundo nas drogas. Agora eu estou chorando. Eu estoy chorando. O que eu construí está desmoronando. Deus, eu não sei como sair... Eu não sei como levantar daqui. Eu já tentei fraco, não consegui resistir Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Meu Deus me ajuda a me levantar Eu destruí a minha vida Mergulhei fundo nas drogas, também na bebida Agora eu estou chorando Tudo que eu construí está desmoronando Deus eu não sei como sair Eu não sei como levantar daqui Eu já tentei fraco, não consegui resistir Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar 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 Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Meu Deus me ajuda a me levantar Eu quero ter de volta o meu lugar É Márcio Torres Oliveira Cantando muitas realidades Vem comigo assim ó Foi pra longe de mim E não consegue me ouvir Meu filho a tempo eu te espero No fundo sei que está sedento Vim te lembrar da nossa história No fundo filho eu te conheço Eu vi quando você chorava Filho arrasado por dentro Sai dessa vida agora Vem logo não demora Volta pro meu abraço Que eu te refaço Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Plano perfeito eu tenho contigo Plano perfeito eu tenho contigo Oh glória Jesus é bom demais Vem te lembrar da nossa história No fundo filho eu te conheço Eu te conheço Eu vi quando você chorava Filho arrasado por dentro Sai dessa vida agora Bem logo não demora Volta pro meu abraço Que eu te refaço Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Eu te amo Eu te chamo Vem meu filho Plano perfeito eu tenho contigo Plano perfeito eu tenho contigo É Márcio Torres Oliveira Cantando muitas realidades Vem meu filho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus eu vou voltar Pra Deus eu vou voltar Entregar a minha vida e te adorar Entregar a minha vida e te adorar Entregar a minha vida e te adorar Jesus eu vou voltar Pra Deus eu vou voltar Entregar a minha vida e te adorar Entregar a minha vida e te adorar Oh glória É Márcio Torres Ouvir Jesus eu vou voltar Jesus é bom demais Agora ele conhece Sua vida e sua vida e sua vida e sua história Eu larguei Eu larguei a minha vida e sua mãe Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Eu não tenho gosto Estava longe mas eu pude perceber Eu não tenho gosto Eu não tenho gosto Eu larguei o pecado Eu larguei o pecado Eu larguei o pecado Eu larguei o pecado Cerveja, balada e mulheres Mas o que ninguém sabia, mano É que nada disso me preenche Mas foi um dia, me falaram que Jesus morreu por mim Um dia, e por mim se entregou E foi embora o vazio que eu sentia Jesus que preenchia, sou casa do Senhor Vem! Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe, mas eu pude perceber Que deu sim um palmo Eu larguei o pecado agora porque a vida sem Jesus Não tem gosto Estava longe, mas eu pude perceber Que deu sim um palmo Quem segura, põe? É! Vem comigo! Ô, manda a mão, seu menino! Ô, Mária! Jesus é bom de ir lá! Estourou! Foi! Ô, Glória! Segura! E essa aqui é dos meus amigos do Forró no Monte, hein? Vai! Vem comigo! Fim de madrugada Fim de madrugada Entro no quarto Dobro meu joelho Vou falar com Deus Ele me escuta Me atende Manda depressa Um pedido meu Fim de madrugada Entro no quarto Dobro meu joelho Vou falar com Deus Ele me escuta Me atende Manda depressa Um pedido meu Vai, manda a vitória Vai, manda a vitória Vai, manda a vitória Vai, manda a vitória Eu sinto a presença aqui do anjo Ele tá batendo na minha porta Vai, manda a vitória Vai, manda a vitória Vai, manda a vitória Vai, manda a vitória Eu sinto a presença aqui do anjo, ele tá batendo na minha porta Ô Glória! Estourou! Eu quero mandar um abraço pros meus amigos do Forró no Monte, hein? Segura! Vem comigo! Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Fim de madrugada, entro no quarto, dobro meu joelho, vou falar com Deus Ele me escuta, me atende, manda depressa um pedido meu Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Vai mandar vitória, vai mandar vitória, eu sinto a presença aqui do anjo, ele tá batendo na minha porta Vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória, vai mandar vitória Eu sinto a presença aqui do anjo, ele tá batendo na minha porta Estourou! É Márcio Torres Oliveira, hein? Quem segura, pai? Ninguém! Fizeram abençoado, seu menino! Foi! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto